Em mais uma edição, o Dia da Bondade superou as expectativas em solidariedade. Você vai ver agora como foi o dia de doações e, claro, de muita diversão e prestação de serviços em Londrina e em Cambé. Eu, pra mim, é muito importante. Eu acho que é uma maneira de a gente ajudar o nosso próximo, né? Tá sempre presente na vida de alguém que precisa também, né? O trabalho que a gente faz é bem gratificante, né? A gente ajuda as pessoas e a gente não ganha nada com isso. O que ganha mesmo é as pessoas. Para pessoas como o Matheus e a Dona Vanira, o feriado não foi dia de descanso. Muito pelo contrário. Teve trabalho de sobra para os mais de 200 voluntários que trabalharam no Dia da Bondade em Cambé. Já a Luciana aproveitou pra fazer uma doação. A gente não tem muito, né? Mas o pouco que a gente tem dá pra gente, né? Dividir com o próximo. As doações também não pararam de chegar durante todo o dia aqui em Cambé. O caminhão já está quase cheio e não são nem três horas da tarde. Na edição do ano passado, ele só foi encher depois das quatro horas. Sempre é muito positivo. O pessoal de Cambé é sempre muito prestativo. O pessoal que tá em casa, às vezes, não tá preparado pra doação, mas vai se preparando conforme ele vai vendo a chamada, vai passando a quinta e o supermofato. E o pessoal tá vindo. Eu acredito que, mais uma vez, nós vamos contribuir com bastante entidades, bastante projetos. Enquanto as doações chegavam, a criançada se divertia. Pra comemorar o Dia da Bondade, nada melhor que produzir uma verdadeira fábrica de super-heróis. E essa emoção maravilhosa, a gente foi tão recebido, tão bem recepcionado. E tão virando aqui Borboleta, Homem-Aranha, Batman. Vamos colorir essa festa e dar uma festa maravilhosa pra essas crianças. Homem-Aranha. Pra virar o quê? Super-herói? E o super-herói faz o quê? Soltar qualquer coisa. Mas ele faz o bem ou ele faz o mal? Do bem. Este grupo de escoteiros chegou com uma meta ambiciosa. Gerar uma onda de amor sem fim. Para isso, distribuíram 500 balas e um recado. O importante não é a bala, o importante é a frase. O que que tá escrito aí? O que que quer dizer? Um ato de bondade gera uma onda de amor sem fim. Não deixe essa onda parar. Em Londrina, a comunidade pôde aproveitar o dia pra medir a pressão e dar um tapa no visual. E claro, fazer o bem. A gente tava programando já pra que o cabelinho dela ficasse comprido e aí ela cortasse pra fazer doação pro hospital do câncer. Mas a mãe vai entrar na tesoura também. Então eu vim primeiro fazer o da mel e depois vai ser o da mãe. A feira de animais, como sempre, foi bastante movimentada. Dos 65 bichinhos, mais da metade conseguiu um novo lar. Sorte da Stephanie, que levou pra casa um novo amigo. Ah, ele explicava. Eu olhei pra ele e me apaixonei. Falei, esse mesmo que eu vou levar. O pessoal do curso de farmácia da Unifil inovou e distribuiu 130 mudas de citronela pra ajudar no combate à dengue. A pessoa vem pra cá, doa, ajuda e ainda sai daqui com uma mudinha de citronela pra gente ter uma ferramenta a mais, né? Adicional nesse combate. Mais de 400 voluntários se revezaram pra dar conta de tantas doações. É o carinho, a força de vontade que nós temos. A gente gosta e eu, quando eu posso, tô sempre participando. E falando em doações, o dia nem tinha acabado ainda e a quantidade de alimentos já era maior que a arrecadada no ano passado. E haja abraço pra colocar tudo dentro dos caminhões. Por isso, o trabalho pesado foi feito pelo pessoal do tiro de guerra. Mais ou menos aqui passamos de 30 mil peças de roupas, né? Já separadas, entre as doadas. Porque já tiveram aqui 10 entidades que encheram suas combis. Provavelmente deve estar todo mundo feliz já em algum lugar, né? Conseguimos até o momento 3 toneladas de alimento. Quase aproximadamente aí, eu vi chegando alguns agora, podemos chegar a 3,5 mil, o que é positivo, porque o ano passado foi uma média também de 3 mil. Então, mesmo com toda essa crise que todo mundo fala, a gente conseguiu superar no alimento. E cobertores também, maravilha, chegaram bastantes, conseguimos atender os abrigos, que é uma demanda bastante deles. Dia da bondade pra deixar todo mundo quentinho. Todo mundo quentinho, esse é o nosso objetivo, né? Enquanto os voluntários trabalhavam duro com as doações, muita gente aproveitou a tarde pra curtir os shows que aconteceram aqui no estacionamento do Mufato da Duque de Caxias. Ao longo do dia, passaram por aqui 10 atrações que deixaram o espaço assim, lotado.